Motoristas se depararam com um rio onde antes era asfalto. Teve um que até tentou arriscar, mas não deu. Teve que dar meia volta. Outros chegavam na beira e também voltavam. Não dá pra passar não. Muita água. E esse problema não é recente não. Os moradores do Crimeia Leste sofrem há anos com os alagamentos na região. E olha que o córrego Botafogo não está tão pertinho do setor. Tem mais de 10 anos que a gente vem com esse mesmo problema. Já acionamos a prefeitura várias e várias vezes. Eles nunca dão uma posição pra gente. E aqui nem parece uma região de Cerrado, no coração do Brasil. Lembra um pouquinho as casas do Amazonas ou até da região do Pantanal. Olha como que os moradores improvisaram aqui no bairro. Eles tiveram que suspender as casas pra água não invadir no local. Tive que fazer isso, porque fiquei 18 anos passando por isso. Aí fui juntar uns trocados e tive que fazer isso aqui. Fiz isso aqui e minha filha aí do lado. Em 2016 ela perdeu tudo. Eu tinha um lote no Cerrado do Carnaval. Eu tive que vender o lote pra fazer isso aí pra ela. Aí depois começa o trabalho. Limpar toda a lama e sujeira que vão ficar. Toda chuva é desse jeito. Toda chuva a água invade aqui dentro. Eu fico assim quando a senhora sai. Eu ou pulo a janela aqui ou fico aqui parada aqui nas casas. Os vídeos foram gravados no momento de desespero e muito medo da água invadir as casas. Pra vocês terem noção, aquele tronco ali, ó, era desses sete copos. O tronco tá boiando. Dois troncos, ó, gigantescos. É muita água. Mas com a esperança de serem vistos e atendidos um dia. Por isso eles fazem um apelo. A gente queria que a Prefeitura de Goiânia desse uma posição pra gente pra vir aqui solucionar esse problema. Essas outras imagens são dos moradores do Urias Magalhães, na região norte. Eles também registraram os estragos causados pela chuva. Mas a situação ainda é muito pior do que essa. A gente tá indo na casa do filho do seu Ailton. Só dá pra chegar desse jeito de canoa mesmo. Tudo está alagado, muita coisa perdida. E é uma situação corriqueira. Toda vez que chove muito forte, acontece tudo isso. Olha só, parece que a gente tá num passeio no rio. Mas não, gente. Quem dera se fosse um passeio de rio. Aqui é um bairro. Um bairro com muita gente vivendo numa situação degradante como essa. Tinha que comprar um calador pra carrega meu fixo dentro da água direto. Todo ano é desse jeito. Essa aqui é uma avenida. Chama Avenida Pampulha. Pois é, olha só a quantidade de lixo também que os moradores acabam se deparando. Fora a contaminação dessa água que entra na casa desses moradores. A gente chega até a garagem dessa residência aqui no Urias Magalhães. E bem aqui a marca da água na parede. Com a forte chuva que caiu no sábado em Goiânia, o nível da água chegou até ali. Olha só. Aí você pode ter uma ideia. Porque aqui é um quarto, então passou a cama, passou os móveis, passou tudo. Aqui a gente continua vendo lixo, pedaços de tampa, de garrafa. Tudo isso acaba entrando na casa desses moradores. O desespero é enorme. Eles vão tentando salvar o que podem. Mas infelizmente não conseguem. Nós começamos a levantar o sofá, a geladeira, botar tudo em cima da cama. Mas só que a cama morreu tudo. A gente tinha jeito de jogar mais para cima dos treinos. Aí foi só isso mesmo que nós salvemos. Já choveu em Goiânia esse mês mais de 350 milímetros. O esperado para fevereiro inteiro era 222 milímetros. Ou seja, já choveu mais de 58% do normal. Um dado que deixa os moradores ainda mais em alerta. Já que só Deus sabe como essas pessoas vão pagar por tanto prejuízo.